Música Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e sejam bem vindos ao Me Ferrando no Black Ops 2 Ou como se diz na minha terra F***-me no Black Ops 2 Esta aqui é uma corrente que eu fui indicado pela Mid-Joker, a grande de mim Que me ferrou, que me lixou Como vocês queiram chamar com esta classe Vejam aqui pessoal B2-3R, eu nunca usei esta arma no Black Ops 2 Multiplayer Posso apenas usar nas perks, uma perk é o light Mais nada, e posso usar duas C4, a sério, C4 não gosto Sinceramente não gosto de usar Mas são duas, tenho que mandar as duas Não gosto, não gosto E B2-3R, pá, joguei com ela Nos zombies, mas aqui é completamente diferente Mas é para me ferrar, ok Tudo bem, vamos a isto, vamos lá para curar o jogo Eu também no final vou indicar 3 pessoas Vamos só fazer aqui um free for all Vou indicar 3 pessoas que vocês devem desconfiar quem será Começam já a dizer nos comentários Qual é que será aquelas que eu vou indicar no fim Mas vamos lá começar a jogar Vamos para o Meltdown Eu vou entrar no meio de uma partida Ou pelo menos já vem no início de uma partida Vamos ver, vamos ver Eu até não desgosto deste mapa Até foi neste mapa que a Mi fez o vídeo dela Salvo erro É, foi neste foi Quase certeza Já tenho 9 minutos Bora lá a isto então Foi neste mapa que a Mi fez a partida dela Eu não estou mesmo nada acostumado a usar esta arma Nem qualquer outra secundária Eu nunca uso armas secundárias Uso apenas principal Amigo, amigo, amigo Não, pronto Primeiro aquilo já foi Primeiro já foi E não se esqueça que isto é gravado ao vivo Live Live Estou a jogar e a gravar E a falar Ah, deixa ver aqui Vou tentar andar mais ou menos por aqui O objetivo disto também não é Passar o dia a matar Mas também convém matar alguém, não é? Convém eu acertar em alguém Vou tentar ir mais por aqui Opa, 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 opa Opa, matei alguém Pronto, já não sou assim tão mau É pá, sinto-me tão feliz Eu não posso apanhar armas minhas do chão também Só para relembrar isso Isso Ó, é, ó meu Deixa-me pelo menos nascer, ó palhaço Não, vá, vamos controlar Vamos controlar Matei Eu ia dizer agora Xô pai cabrão Mas não vou dizer Espera aí Vamos colocar aqui Um C4 Vai Ele vai aparecer aqui Ih, tão longe que ele está Uh, consegui Tipo, sei lá, a última bala E também morri Este Pokémon está-me sempre a matar Ok, vamos lá ver por aqui O que é que está aí dentro Opa Vou ver este tiro de sniper que eu levei Até vou ver Xis Senhores Quem me deram a fazer a mesma coisa com uma sniper Toma Vem aí, amigo Vamos ver quem é que está por aqui Se esteja ali alguém Manda vir Eu C4 Eu sou mesmo muito alcalhas Não Foi o mesmo Não, não foi Não, não foi Vamos lá ver Tentar Ir por aqui A mí Se fosse também neste mapa Se fosse também como Não estou a safar A verdade é essa Mas eu assim ainda vou ter que decidir Qual é que são As parques que eu vou recomendar Aos meus convidados Mas isso vou deixar para o fim Aqui Vamos deixar aqui assim Uma C4zinha Para arrebentar Que vai aparecer Alguém não tarda Como sempre Assim até Às vezes eu faço isto Mesmo para tentar ter sorte É isso Senhores É sério Pokémon Tens-me estar sempre a matar Também tens uma arma principal Eu não tenho Opa O que é que foi isto aqui Eu sinceramente Ainda não pensei mesmo Que é que vou recomendar Os meus convidados Vamos ver Eu agora lancei isto E eu pensava De evitar com minhas bounces Pessoal Isto foi estúpido Mandar aquela C4 Naquele momento Mas eu quase pensava Estava com minhas bounces Quando sei que vou morrer Ou tenho que precientemente Para morrer Costumo mandar uma Vuitas das vezes Consigo ainda matar o adversário Ai ai Estou su... Mãe mãe Ajuda-me Mãe Mãe ajuda-me Isto é ferrando A 100% Não estou eu último Ao menos Mas é ferrando A 100% No Black Ops A sério Opa Eu vi aqui só Vi aqui só Ok Ele também devia estar ferido já Mas não interessa É morte É morte A morte é morte Aqui também andou alguém a brincar Não Maldito Ele mandou-me com Com um rocket Com Filho da mãe Ok Estou a tentar ver se não há aqui ninguém escondido Mandamos assim O nosso C4 Ele entrou aqui para alguém para a direita Achou... Não pá A sério Eu tenho que me vingar daquele da sniper Tenho que me vingar mesmo Eu sei que vou morrer agora Mas Vou tentar vingar-me Então Mãe também não acertaste Não 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 Xis Havia aqui uma batalha grande Isto aqui é assim pessoal É ferrar A sério Se alguém conseguisse fazer um primeiro lugar No início ao fim neste mapa Com esta arma A sério Ia ser o meu novo deus Fio daqui que já sei que vai mudar mal Continuar Tive sorte que este mapa aqui é ter um mapa que se faz bem isto Não Mãe 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 Porquê Pokémon É sempre o mesmo Pokémon Filha da mãe Ah Sempre o mesmo Pokémon Deixa eu ver aqui Não Não Oh Sniper Oh amigo Sniper Olha Matei alguém A sério Consegui matar alguém com C4 Truma tem alguém aqui também Olha estou em quarto Nada mal Olha Para a arma que é Sinceramente nada mal Deixa eu ver aqui Opa 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 Ninguém Ninguém Ok Continuando aqui Não Morreu Toma Afinal esta arma está assim tão mal Eu estou a falar isto agora Assim é que vão me ferrar Estão aqui alguém Opa Até ganhei o laser para esta arma Nada mal Nada mal Ok Ah morri Mas Não é o último Já sei que não vou ficar Ele Oh ainda falta um pouquinho para acabar Opa Obriguei Obriguei Vamos enfiar-nos por aqui Não Não Até termi Até termi Tal foi o susto que eu apanhei Até a minha mira termiu Ok Acho que ela está aqui gente Assim aquele feeling Oh Oh Ele está ali Proteçãozinho Eu também faço aquela tática Como eu o percebo Como eu o percebo Assim é que se protege bem Aqui Estamos aqui Não temos ninguém Ui Este aqui Acho que eu vi os meus miolos a instalar É Acho que ela Ih já estou a descer Outra vez Não sei se ouviram Tipo aqueles miolos O miolos O cérebro Os miolos a instalar Fazerem crack Toma amigo Toma Olha aqui Está aqui Eu juro que vi alguém Ou eu estou cego Putz Eu acho que vi alguém ali Ah isto aqui Este agora também foi mal posto Mas eu estou a fazer muito isto ao calhas Toma amigo Opa Vamos lá ver por aqui Quem é que vem a aparecer por aqui Ninguém Deve ter olhado também para a esquerda Olha agora Não faz mal Está aqui alguém Está aqui alguém neste lado Que eu vi Está ali alguém Deve estar a melhor deles Não lutem aqui amigos Ainda cá Anda cá Anda cá Ah Toma Ferraste amigo Também me ferrei Olha Ao menos não foi o Pokémon Ao menos no final foi o Pokémon Que me matou Menos mal Por aqui Limpo 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 Agora estava aqui a pensar O salto para mim Qual é que será As armas A arma que eu vou escolher Para os meus convidados Jogarem Não Toma Boa massa Boa Eu que sou um pato a jogar isto Até me orgulhei quase daquilo Fica em terceiro lugar Quarto lugar Quarto lugar Nada mal Não foi um score assim muito positivo Foi um Foi um 15-20 Mas olha Melhor que nada Isto foi forrando no Black Ops Mas agora Ainda vamos ali ao menu Pessoal escolher As armas Vamos entregar aos nossos companheiros Vão ser Já agora digo Venom Feromonas E Jarvas Os Jarvas Não sei se ele vai conseguir gravar Porque o PC dele é mais fraco Mas os outros dois estão desafiados Venom não descapas Feromonas não descapas Os Jarvas se ele conseguiu jogar Está convidado Vamos lá ver aqui pessoal Vamos só sair deste lobby E ok Arma secundária para eles Nós vamos escolher aqui Deixa eu pensar Vou escolher Até vou desbloquear aqui tudo Vou escolher ataque 45 Para eles Isso mesmo Está com 45 Vou escolher Aqui o O machado Aqui o O tomahawk Esta espécie de tomahawk Vão ter que levar Dois Dois combat axe E E uma perk Deixa eu pensar Vão poder levar Vão poder levar Como eu gosto muito deles Não Não Apenas vão olhar Não Eu não gosto muito deles Vamos escolher Vá blind high Pronto Vai ser estas pessoal Tech 45 Combat axe E a blind Vai ser o que eles têm que usar Vão ter que usar Dois machados Não se esqueçam E vocês os três Jarvas, Feromonas e Venom E Agora sim vamos estudar pessoal Muito obrigado A Midyjoker foi ela Que me indicou Logicamente o canal dela Vai estar na descrição Recomendo bastante E dos outros três Também não se vão se escapar de mim Tá bom pessoal Se gostaram Gosto favorito Derem apoiar o canal Com a vossa descrição Inscrevam-se E não se esqueçam Que existe um novo canal Chamado Just Kill TV Passem por lá E inscrevam-se também Está na descrição Um abraço Fiquem bem E até a próxima